Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Dicas de Mãe pra vocês. Hoje, a dica de mãe é caneta no sofá de couro. Acidentes acontecem, e vocês sabem que criança adora escrever e fazer as suas artes. E então, o que eu ia fazer agora com essa marca de caneta no sofá de couro? E então, decidi usar acetona. Removedores de esmalte. Esse é o que eu tinha aqui em casa, é o no acetono, porque eu sou alérgica à acetona. Então, eu resolvi usar o no acetono para mostrar pra vocês, mas vocês podem usar o acetona também. E vamos usar, para ajudar na nossa remoção, o óleo de coco. Pode ser qualquer tipo de óleo, tá bom? O óleo de coco é somente pra ajudar na hidratação do nosso couro, depois de usar a acetona. Então, primeiramente, eu vou usar a nossa acetona. Estão vendo aqui? A nossa acetona com o contonete, com o contonete. Vou só mostrar aqui pra vocês verem. Olha aqui, acetona. Vou marcar, vou usar o nosso contonete. Aqui. E vamos estar molhado já com a acetona e vamos passar no nosso sofá. Procure usar somente a acetona na área tingida, ok? Pra não espalhar muito, que vocês podem ver, a tinta sai. Estão vendo? Vou usar o outro lado que está seco, pra ajudar a remover o excesso da tinta. Eu vou usar o algodão para melhor remoção. Porque dependendo da tinta, da caneta, ela é mais difícil de sair. Começa a ver o resultado. E assim fica o nosso... Estão vendo? Estão vendo como é que fica? Remove o bastante, ok? Vejam bem. Agora, pra ajudar na hidratação do couro. Assim que você achar que já foi totalmente removida a tinta e já está bom o suficiente. Estão vendo? Ficou levemente a marca. Mas, cem por cento, talvez com a acetona pura, talvez seria mais eficiente. Mas essa é a que eu tenho aqui em casa e é a que resolveu no momento, ok? Estão vendo? Talvez tentar passar mais um pouquinho de acetona, vamos ver se resolve. Se ajuda mais um pouquinho. Tirar bem o excesso. Assim? Estão vendo? Ok? Ótimo. Agora, a gente vai passar o nosso óleo de coco. O óleo de coco, gente, é pra ajudar na hidratação do material, ok? É o óleo de coco. Vamos passar agora. Com um algodão. Aqui está o óleo. Então, eu vou umedecer o algodão. O óleo, um pouquinho só. E vamos passar na área tingida. Pela tinta. Vocês vão ver melhor aí. Isso aqui é pra ajudar na hidratação do couro, ok? A verdade, o óleo de coco é bom pra tudo, né? É sempre bom ter óleo de coco em casa. Vocês ainda vão ver muitas dicas com óleo de coco, tá bom? E essa aqui eu aproveito pra passar em toda a área, porque o óleo de coco hidrata tudo, né? Até procuro, ele é muito bom. Vejam bem. Vocês estão vendo a diferença? Essa é a diferença agora. Viram? Levemente marcas. Isso é um óleo de coco ainda, tá, gente? Veja bem. E então, o que vocês acharam? Deu uma melhorada, né, gente? Salvou meu sofá branco. Ai, criançada. É sempre uma benção na nossa vida. Mas é isso aí, pessoal. Essa é a nossa dica de hoje. Pra tirar manchas de caneta em sofá de couro, aqui está a dica para vocês, ok? Ficam com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!